Legal, vamos conversar. Quero saber sobre as pessoas que matou. Maia, às vezes adultos têm que falar coisas que não são verdadeiras. Estava mentindo? Pai, você trabalhava na CIA. Eu sei que você não é perfeito. Maia, para com isso. O garoto. O que morreu. Qual o nome dele? Que tal ir na piscina? A noite sua mãe não deve deixar, não é? Você está me ignorando. Muito maduro. Não estou ignorando você. Então fala comigo. Eu estou falando. Eu estou... é que... Eu tenho que ir ao banheiro. Pai. Sai daí. Não pode se esconder aí para sempre. Queria saber o que aconteceu. Ele está morto. Temos que ir agora. Ele morreu. Vamos embora. Não pode. Se você não conseguiu ficar... O que a gente caiu. Ele pode estar lá... Bem-vindos. Por que? Eu os encontro. Então, o que a gente que já estou fazendo é um barco? Nada. Igual a você. Como ele morreu? Pai? Com um tiro. Eu não sabia que ele estava lá, mas... Ele estava por minha causa. Você já matou alguém de propósito? Já sim. Faz parte do meu trabalho. Mas nunca sei que fosse necessário... Para proteger as pessoas. Você entende? Eu acho que sim. Você é do lado do bem, né? Eu tento ser, filha. De verdade. Mais alguma pergunta? Sim. Ainda rola nadar à noite? Ainda rola nadar à noite? Você... Eu... Eu... Eu...